Esse de vídeo tá difícil de gravar. Normalmente eu não tenho dificuldade em gravar vídeo. Minha dificuldade é ter a ideia pro vídeo e depois ter a paciência pra editar, fazer uma capa, botar um título, etc. Essa é a parte chata. Pra minha parte divertida sempre foi a parte de gravar, mas esse vídeo específico tá complicado. Por quê? É um assunto que eu pensei muito. Eu já gravei esse vídeo vários meses, vários meses passados. Quando eu pensei em parar de fazer vídeo, eu gravei o vídeo, eu resolvi não postar porque eu achei que não tava bom, não era o momento. Acho que esse é o momento. Eu devo fazer e explicar a minha situação pra vocês, principalmente o meu público que me acompanhou por bastante tempo. Se vocês vão continuar me acompanhando com a mudança que eu vou fazer drástica aqui nesse canal, aí é com vocês, com o gosto que vocês tiverem. Se vocês, depois de terminar esse vídeo, decidirem que não se interessam pro tipo de conteúdo que eu vou começar a fazer aqui, tudo bem. Eu só agradeço por todos que me seguiram até aqui. Eu tive muita sorte com vocês, porque o público de Genshin Impact é um público complicado. É um público muito diverso e acaba que por ser um público muito diverso, muitas pessoas não muito legais acabam entrando no público, né? Por ser um público muito abrangente também. E aí, acaba que mistura várias tribos e aí a intriga, né? As minhas redes sociais acabam esquentando, né? Pessoal hardcore, casual, pessoal que nunca jogou gacha, pessoal que já jogou gacha bastante, pessoal que se interessa por combate, pessoal que não se interessa por combate. Enfim, e eu não tô interessado nisso, nunca tive. E felizmente, aqui no meu canal, eu nunca tive problemas com isso. Sempre tem o pessoal, né, discordando um com o outro, eu falando que a Shangling é a melhor personagem de páreo do jogo e vocês falando que a Rutal... Não sei de onde vocês tiraram isso, obviamente é a Shangling. Mas enfim, acaba que, né, tem essas brincadeirinhas aí. Porém, eu nunca tive problemas com a comunidade, vocês sempre me seguiram e sempre me apoiaram assim, no geral, tá? Então, agradeço pra caramba, vocês são fodas. Bom, vamos lá. Qual é o futuro do canal e por que eu parei de fazer vídeos? Bom, eu ter parado de fazer vídeos sobre Genshin Impact, na real, é muito simples a resposta. É que eu perdi muito interesse no jogo. Eu continuo jogando, tá? Direto. Então, por continuar jogando ainda muito jogo, é capaz de vocês verem vídeos de Genshin Impact ainda nesse canal. Mas não vai ser o foco, não vai ser um canal só de Genshin Impact. Isso foi um negócio muito difícil de eu decidir fazer, porque, querendo ou não, esse canal foi construído na base da Genshin Impact. Isso aqui não era nada. Isso aqui era um monte de mato antes de eu começar a fazer vídeo de Genshin Impact. Então, eu vou perder a gigantesca parte do meu público. Eu já aceitei isso. Quero fazer vídeos só sobre coisas que me interessam. Eu não quero ser forçado a fazer vídeos sobre o jogo que é o único jogo que dá view no meu canal. Em resumo, é isso, né? Eu gosto de view, mas também gosto da minha sanidade mental. E no nível que eu tava chegando, eu já não tava ficando legal ficar forçando fazer vídeo de Genshin Impact. Porque, assim, eu comecei a fazer vídeo de Genshin Impact porque é um negócio que eu gosto. Eu gosto de fazer vídeo e eu gosto de pesquisar sobre o jogo. Gosto de pesquisar sobre as coisas. Testar, tirar o máximo, deixar contar o P, tá ligado? Gastar o mínimo de recursos. Enfim, gosto de fazer as contas. Eu gosto, eu gosto dessas coisas. Então, pra mim, não era um trabalho fazer as pesquisas pros vídeos que eu fazia. Era um negócio que eu já fazia normalmente. Eu só transformava o que eu fazia normalmente e usava como roteiro, né? Porém, como eu parei de me interessar nessas coisas... Por que eu parei de me interessar nessas coisas? Porque o jogo começou a ser chato? Não. O combate do Genshin Impact, na minha visão, é um dos melhores combates que a gente tem. Sim, amo o combate desse jogo. É um combate extremamente simples. Você tem um ataque normal, carregado, pular... É um ataque imersivo, experimental, supremo e acabou. É isso. Ah, e tem um dash. Não tem nada complexo, né? Aí você pode trocar entre os personagens. O sistema de reações é muito bom. Eu acho que como sistema... Pra gameplay, ele adiciona pra caramba pro combate. Porém, ao mesmo tempo que é muito bom, você não precisa saber exatamente o que tá acontecendo pra usar, né? Então, assim... É uma coisa que o pessoal que tá iniciando pode usar. Só que se você quiser aprender mais, você consegue aprender mais. Você consegue melhorar pra caramba a sua zona, a sua conta, etc. Enfim. Amo o sistema de combate desse jogo. Já falei bastante sobre isso. Porém, infelizmente, a única coisa que a gente tem é o abismo. E eu fiquei na esperança que ia ter mais alguma coisa aí de combate, né? Assim... Desde sempre que a gente vê o potencial do jogo. Desde o início do 1.0 eu vi o potencial desse jogo. Caraca! Imagina se eles botarem isso. Imagina se eles botarem aquilo, tá ligado? Alguma coisa assim. Pra deixar expandir, né? A porradaria. É isso que eu gosto nesse joguinho. Eu gosto da porradaria. Eu gosto das outras coisinhas também. Eu gosto de colecionar os personagens. A gente gosta. Eu gosto da minha mona? Gosto. Olha as costas da personagem. Não tem como não gostar das costas desses personagens. Entendeu? Gosto da história. Acho interessante também. Também gosto da história. Provavelmente a parte dos mapas. Porém, o que me deixa interessado mesmo. O que fez eu criar o canal. É combate. Entendeu? E infelizmente, sim. Não tem... Eu simplesmente não me interesso mais pelo combate. É simplesmente muito fácil. E não tem desafio. Não vai ter mais desafio no futuro, né? E meio que a confirmação disso acabou comigo, né? No momento que teve lá a entrevista. A gente viu, né? Pela entrevista. Que não vai ter mais nada pra relação ao combate. Vai ser só o abismo que a gente tem mesmo. Que vou ser sincero pra vocês. Eu nem acho o abismo legal como sistema de combate ali no late game. Eles já botaram alguns eventos de combate muito mais divertidos que o abismo. Mas a única coisa que a gente tem é o abismo. Então a gente tem que aceitar e usar o abismo. Pô, poderia expandir. Fazer tantas coisas diferentes. Enfim. Quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre fui revoltado em relação a isso. Eu poderia ter muitas mais coisas em relação ao combate. E não tem. Quando tem é provisório num evento que dura sete dias. Então fica complicado. E aí acabou que eu perdi o interesse. Perdendo o interesse. Não. Parei de pesquisar sobre Genshin. E aí fazer vídeo sem me interessar sobre o conteúdo fica complicado. Eu não queria fazer vídeo forçado. Por isso que eu parei de fazer vídeos. Em resumo é isso. Então o que eu planejando fazer nesse canal? Eu tava pensando em virar e ser um criador de conteúdo de algum outro jogo só. Apenas a mesma coisa que eu fiz aqui só sendo sobre Genshin Impact. Porém eu decidi que a melhor opção pra mim aqui é seguir o que eu gosto. E o que eu dei o certo no início. Eu acho que é o que eu dei o que eu continuar fazendo. Então qualquer jogo que eu tiver jogando. Eu vou lá e vou criar um vídeo sobre. Quero criar um vídeo bem aleatório sabe. Com uma narrativa. Com uma história. Com desafios. E aí eu monto. Faço uma edição maneira. Já tô até planejando. Fazer uma coisinha no próprio Skyrim. No GTA. Tem algum jogo que eu já tô pensando. E já tá aí. No forno. Os vídeos pra sair. Vamos ver se vai dar certo. É bom que experimentando aí. A forma como eu vou fazer o conteúdo. Talvez eu consiga chegar num nicho de entretenimento. Não sei. Tentar fazer e ver o que dá. Tá ligado? Experimentar os novos jogos. Eu tô muito interessado no Elder Scrolls 6. Que tá aí pra vir. Quando a gente não sabe exatamente. Mas vai vir em algum momento. Vai vir um novo jogo do Harry Potter. Que eu vou fazer vídeo aqui nesse canal também. Então tem vários joguinhos aí. Pra chegar em 2023. Que eu quero fazer vídeo. Vai cair aqui. É por isso que eu parei de fazer vídeo. Mas o canal não morreu. Inclusive vai voltar. Nesse mês eu vou voltar forte. É isso. Alvester. Saindo. E aí E aí Obrigado.